Três palestras que vão até meio-dia e quinze, tá? Depois então a gente vai pro almoço e daí na volta a gente começa lá em torno de uma e quarenta com os Ignites que vão ser palestras curtas que a gente vai cantar depois tem um desafio aí pra quem quiser falar um pouco também, vai tá de boa Mas então hoje a gente, agora, a gente vai tá falando de uma palestra que particularmente eu acho muito interessante que é a produção nove vezes ao dia, né? Como o time da Hackspace torna isso possível? Então, primeiramente com a Bárbara, é isso, né? A Bárbara e o Eduardo vão tá apresentando pra vocês, tá? Boa palestra, pessoal. Bom dia, pessoal. Eu sou a Bárbara, trabalho na Thoughtworks, faz mais ou menos um ano e meio. Sou desenvolvedora lá e consultora. E eu sou a Eduardo Aquiles, eu tô na Thoughtworks desde 2010, como desenvolvedora. E hoje a gente vai falar, então, sobre um caso que a gente tem, onde a gente consegue, onde o nosso próximo deploy é sempre em uma, vai ser daqui em uma hora. Vai ser um relato de como nós estruturamos o nosso pipeline pra ir pra produção nove vezes por dia. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre o projeto, dar um pouco de contexto, qual que... do que a gente tá trabalhando, quais são os nossos... qual que é o nosso escopo, como a gente envia as mudanças pra pipeline, algumas técnicas e ferramentas pra manter a cadência, e alguns pontos pra melhoria e dores. Então, a primeira coisa é, eu vou trazer esse questionamento, qual é a diferença entre o Go Horse e o Continuous Delivery, se tudo que é a mudança que tu faz, seguindo o livro, né, de Continuous Delivery, vai pra produção. Alguém quer se arriscar? Então, basicamente, na minha opinião, é a confiança que tu tem de que a tua mudança não vai quebrar alguma coisa. Quando tu tá fazendo um processo de Continuous Delivery, tu tem uma alta confiança de que o que tu tá fazendo vai ir tranquilo pra produção. E a outra coisa que é importante de lembrar é que deploy não é a mesma coisa que eu disse. Quando eu faço um deploy de um código pra produção, não necessariamente eu tô entregando uma funcionalidade nova pro cliente, eu só tô colocando o código mais atual lá. A gente vai explicar mais sobre as técnicas que tem de esconder o código novo pro cliente, pros usuários vão verem as mudanças. Bom, falando então um pouco sobre o nosso projeto, o que a gente desenvolve é o painel de controle do RecSpace, então é a cara do serviço, a RecSpace, ela oferece serviços de prover servidores, instâncias, enfim, e é através desse painel que o usuário consegue controlar os recursos que ele usa, utiliza do RecSpace. Então, é uma aplicação front-end, basicamente em JavaScript, consumindo APIs. Tem uma fina camada em back-end com Python. A gente também usa um pequeno banco de dados com Cassandra pra guardar algumas poucas informações. E a gente trabalha com diversos sub-times, então, na verdade, são vários times diferentes trabalhando na mesma codebase, que vai toda a preprodução junto, mas são times um pouco separados que trabalham em funcionalidades diferentes. Beleza, e como é esse processo, então, do deploy pra produção? Desde o primeiro dia que alguém entra no time do RecSpace, a pessoa já vai com alguma alteração pra produção, então, o que a gente faz? A pessoa escreve seu nome lá no humans.txt, que a gente tem, que é um arquivo que tem todos os contribuidores que já passaram pelo projeto, então, a gente faz com que a pessoa consiga fazer essa mudança e já vá com isso pra produção e consiga ver o resultado já. Isso é possível, porque a pessoa, por causa desse fluxo que a pessoa segue. Então, primeiramente, ela cria uma branch, a gente usa a Git, usa também a plataforma GitHub. Depois a pessoa faz seus commits, então, faz as alterações que foram necessárias, no caso, ela vai só escrever o nome dela lá no... ela terá um arquivo, adicionando o nome dela lá no humans.txt. Depois disso, a pessoa roda o build branch. O que é isso? A gente usa um canal no Slack e tem um robô que fica escutando esse canal lá, então, a gente pode escrever vários comandos lá. Quando a gente escreve esse comando ali, o build branch, o nome da nossa branch, ele vai rodar uma série de jobs. Então, ele roda os testes unitários, isso são jobs que o Jenkins roda, na verdade. Vão rodar vários testes unitários, vão rodar os linters pra garantir que o código da pessoa tá de acordo com os padrões do projeto. Um arquivo de dish é criado, uma tag de pré-release é criada, esse package é associado a esse tag que foi criado, o código, então, vai ser deployado num modo de teste e o smoke test é executado. Então, o que vai acontecer... Resumindo um pouquinho, o que vai acontecer é que essa branch vai ir pro modo de teste já com tudo testado e a gente vai poder ver as alterações já que foram feitas nessa máquina. Então, é toda aplicação... É toda aplicação em produção, mais as alterações da pessoa já são disponíveis pra gente ver, pra gente testar e ver como é que ficou. Depois que a pessoa roda esse build branch, então, ela pode ver se foi um sucesso ou não através da página do request do GitHub mesmo. Tem lá os jobs que foram rodados, se deu verde, se quebrou alguma coisa. E depois a pessoa vai pedir revisões pras outras pessoas. Então, a gente trabalha com code review também. Os outros membros do time, às vezes até de outros times que também querem contribuir, fazem revisões. E aí a galera curte colocar uns GIFs engraçadinhos. Welcome to hell ali tem, quando a pessoa coloca o seu nome, ela faz o primeiro commit. se essas alterações têm alguma melhoria pra fazer o que acontece normalmente, porque a gente normalmente tem, enfim, alguém dando alguma dica de como fazer algo melhor, na questão de código ou até da funcionalidade, o que acontece vai ser que essa pessoa vai voltar lá e fazer os commits, vai rodar o build branch de novo, que vai rodar todas aquelas tarefas que eu comentei antes, e aí sim pedir revisões de novo até que isso seja ok. Quando isso está ok, então, aí sim a pessoa vai lá, executa o merge, e essas alterações vão para o reach master. Beleza. A partir do momento que esse código está na master, o que vai acontecer vai ser, vão ser disparados de novo alguns jobs, então são os jobs mais ou menos que, aquele outro comando que eu comentei roda, então vão rodar os seus unitários, os linters, um outro arquivo de gist vai ser criado, uma tag de release é criada, então o GitHub sabe todas as revisões que são release, esse arquivo de gist é associado à tag do GitHub, e daí a gente vai esperar o próximo ônibus. O que é o próximo ônibus? Tá, e eu vou explicar o que é o próximo ônibus. Basicamente, o ônibus foi a analogia que a gente achou para o processo do nosso código ir para a produção. Então, quando eu falar o ônibus, pensa em um processo de ir para a produção, nosso ônibus sai de hora em hora, nove vezes por dia, o que ele faz? Ele vê a última tag de release que tem no GitHub, e leva ele todo o processo até chegar no ambiente de produção. Então, eu vou explicar agora qual é o itinerário desse ônibus. Basicamente, pensando, eu vou pegar o Gitmaster e ele vai estar em produção daqui a uma hora. Então, a primeira coisa que acontece é que o bot vai lá e avisa a gente que o ônibus está saindo, vai começar o processo. Ele acontece exatamente na hora fechada. A primeira coisa que acontece é que o deploy é feito para os ambientes mais próximos, o ambiente de pré-produção, o ambiente de staging. A diferença desses ambientes são quais as APIs que a gente está falando. O ambiente de pré-produção, a gente fala com as APIs de produção, e o de staging, a gente fala com a API de staging dos outros serviços. Quando o código está nesses dois ambientes, o bot vai lá e avisa no nosso canal, dizendo que nossas mudanças estão lá, vocês podem acessar para testar, se vocês quiserem. Depois que isso acontece, a gente roda todos os acceptance tests que a gente tem no nosso código. Isso aqui é uma visualização que a gente tem, que a gente usa para ver qual é o estado dos testes. Nós temos 240 testes, mais ou menos, de aceitação, todos com Selenium navegando pelo browser. Nós temos aqui testes de contrato, que a gente vai falar depois. Estão nessa mesma visualização, mas eles não são executados ao mesmo tempo. E o que acontece se o teste falha? Como a gente fala com outras APIs, pode acontecer, da API estar com um problema, principalmente no ambiente de staging, eles podem ter colocado uma coisa, um outro time pode ter colocado uma outra coisa que está dando um problema. E o que a gente faz? Cada teste que falha, a gente vai lá, verifica o que está acontecendo, se é um problema no nosso código, ou se é um problema na API. E se a gente descobre que é um problema na API, a gente decide continuar o processo de reprodução, porque não é a nossa falha. Então a gente vai para a produção mesmo, com o teste falhando. Aí o que a gente faz é ir lá no canal, e digitar um comando para o bot, e continuar o processo. Quando o bot vê essa mensagem, ele avisa todas as pessoas que estão no ônibus, que ele vai continuar o processo e vai finalmente fazer o deploy para a produção. Então ele pergunta se as mudanças estão boas para todo mundo. A única coisa que tem que falar é ir lá editar com a informação good, e ele vai entender quando todo mundo marcar isso, ele vai finalmente iniciar o deploy. a título de curiosidade, a de nosso ambiente de produção está em três regiões, Sydney, Dallas e Chicago. O ambiente de Dallas não recebe tráfego, ele está lá como backup, se acontece alguma coisa nas outras regiões. e quando o deploy termina, o bot vai lá e avisa para a gente, ah, o deploy terminou. Verifica as mudanças em produção, se está tudo ok. E tu tem que ir lá e dizer que a produção está ok. E aí ele termina o processo, senão ele fica incomodando no canal até que alguém vá lá e veja se está tudo ok. Então, algumas das práticas que a gente usa para conseguir isso, desenvolvimento a gente usa TDD e pair programming, nós usamos seed ortogos para esconder a funcionalidade que não está pronta ainda, e que a gente quer ir para a produção. Então, nós usamos por requests e continuous delivery, que é meio contraditório, né? O Leo que te conhece o delivery fala que tudo que a mudança tem que ir para a produção, nós usamos por requests. Um dos motivos é que eu tinha bastante distribuído, nem todo mundo faz pair programming, principalmente na parte do cliente. E é uma coisa que está funcionando para a gente. Nossas por requests são pequenas, elas normalmente não duram mais do que um a dois dias, porque o nosso objetivo, nem sempre uma história é uma pure request. Uma história pode ter mais de uma pure request, depende. O importante é que a mudança seja pequena e concisa. A gente usa chat-ops, já foram alguns exemplos ali do bot, mas a gente também usa ele para alertas, notificações que acontecem nos ambientes. A gente tem uma cultura de DevOps, então nós temos diversos sub-times, mas o time de operações faz parte, nós somos todos o mesmo nome, e qualquer pessoa pode ir lá e propor uma melhoria na infraestrutura, etc. E nós somos muito radiadores de formação. A gente tem, por exemplo, aquela imagem que eu mostrei antes, que a gente vê todo o estado atual dos Cestes. a gente tem aqui, lá no cantinho, isso aqui é só para marcar o ambiente de produção e de pré-produção, são iguais, se eles não são iguais o Pikachu fica triste. E sobre as ferramentas que a gente usa, então a gente busca ter automação na maior parte das nossas ferramentas e dos nossos processos, então os nossos servidores, eles são automatizados, as workstations também, então a gente tem máquinas exclusivas para pairing, mas também a gente busca ter o ambiente de desenvolvimento automatizado nas nossas máquinas individuais. E o pipeline também é automatizado, então os jobs são disparados automaticamente, as únicas coisas que a gente tem que fazer manualmente são confirmar mesmo quando tem algum teste falhando e verificar essas mudanças em produção, mas os jobs são disparados automaticamente. Alguns pontos de dor, então, que a gente tem durante todo esse processo, um deles é consequência, na verdade, de a gente ter uma aplicação muito grande, então a nossa aplicação é todo o painel de controle do Rackspace, então rodar todos os testes localmente pode levar muitas horas, principalmente por causa dos acceptance tests, mas pode levar, sei lá, três horas, alguma coisa assim. Então, a gente também tem múltiplas single page applications, então isso é meio estranho falar, porque como assim são single page, mas são múltiplas, mas na verdade o que acontece é que algumas páginas são aplicações inteiras e elas são funcionalidades completas, só que ainda assim a gente tem, elas estão na mesma base de código e vão para a produção juntas. E também o processo de deploy leva uma hora, então todo aquele itinerário do ônibus ali leva uma hora para acontecer, então a gente acaba ficando envolvido, vendo o que está acontecendo, a visibilidade que a gente tem ajuda bastante, mas ainda assim é algo que a gente tem que ficar meio de olho, ver se está tudo certo. Enfim. Outro problema é que a gente tem poucos builds verdes, e isso é por causa da instabilidade, tanto das APIs que a gente consome, porque a gente consome vários serviços externos, então a gente tem que contar com a estabilidade deles para que as coisas funcionem. E também a rede é instável, e isso não só para conexão com essas APIs, esses serviços que a gente usa, mas também quando, sei lá, tem que pegar código do GitHub, tem que acessar algum outro serviço externo, muitas vezes acaba sendo um problema por a rede estar instável, está fora do ar, ou algum tipo de problema assim. Só para complementar um pouquinho, um dos maiores problemas que a gente tem é quando o deploy vai para a Sydney, que às vezes ele não consegue conversar com o GitHub, e várias vezes a gente tem problemas com isso. E daí fica aquela tirinha, aqueles vários testes quebrando ali embaixo que vocês viram antes, naquela página, também é uma consequência desses pontos de dor aí. Então, a nossa apresentação era isso, a gente fez ela curta, porque a gente espera que tenham bastante perguntas, curiosidades, e a gente tem 10 minutos, acho, para perguntas, mais ou menos. Vamos por ordem aqui. Você tem nesse chat, então, que durante uma hora botar atualizações, isso não cria muita interrupção para os desenvolvedores, para todos os times, lugares fechados toda hora? Na verdade, o que acontece é que a gente faz com que isso não interrompa o fluxo do desenvolvedor. Na verdade, quem se preocupa com o ônibus é quem está no ônibus. Então, o robô, por exemplo, ali no canal, só vai chamar quem está no ônibus, para ver essas... Quem está no ônibus é quem fez alguma alteração que está indo para a produção. E ele vai chamar essas pessoas para elas revisarem e tal. Então, assim, eu que não tenho nada a ver, eu até posso entrar no canal e dar uma olhada no que está acontecendo, mas ninguém vai me incomodar por causa disso. Uma outra coisa também é que, mesmo enquanto a pessoa está no ônibus, isso não impede de ela continuar trabalhando. Então, até o próprio... Ela pode continuar criando brands e trabalhando em cima disso, enfim, dessas outras alterações. Então, é uma coisa que não atrapalha tanto para o nosso processo. Sim. Obrigado. Mais alguém aqui? Vocês falaram muito rápido do dashboard de teste que vocês têm. É de vocês? Vocês que fizeram o dashboard ou é algo livre, vocês reusaram, etc.? Sim, isso aqui foi a gente que fez. No projeto a gente tem Hack Days e Hack Weeks, onde pode fazer o que quiser nesse período. Hack Day é uma vez por mês e Hack Week é a cada três meses. A gente tem uma semana para fazer o que quiser. E esse aqui foi resultado de uma dessas semanas, ou de talvez várias delas. nós sempre temos melhorias. Mas é uma coisa que foi feita internamente. Beleza. Próximos? Mais alguém? Nessa parte de testes, eu imagino que vocês aí têm testes de performance e de segurança também, se vocês pudessem falar sobre isso. E uma outra pergunta, a política de continuous integration, de vocês, por exemplo, quando alguém quebra o branch, qual é a política? Ninguém consegue dar pulo enquanto não corrige, ou as alterações podem continuar seguindo? Obrigado. Sobre continuous integration, que tu comentou, quando a branch de alguém quebra, essa branch não vai para a master, obviamente, então ninguém vai pegar as alterações, mas não impede que a gente continue fazendo o fet da master, que é a branch que está sempre limpinha e pronta para ser usada e para a preprodução. E tu quer falar com isso, você sabe? Acho que só para complementar, se alguém faz um merge no master e por algum motivo quebra, que acontece raramente, a pessoa faz um revert da pull request e side warnings. Sobre testes, nós não temos testes de segurança automatizados, um dos motivos é que nós somos só uma camada em cima das APIs, são APIs livres, que qualquer pessoa poderia fazer um outro painel de controle, então, essa parte está muito mais nas APIs em si, ou tanto o teste de carga. Nós temos métricas de tempos, de página demorar, e coisa, e normalmente o que acontece é que a gente reporta para as APIs dizendo essa API está devagar, algo assim, não faz parte do nosso projeto isso. Só uma dúvida. Eu percebi que vocês falaram sobre a questão de, durante o build, dificilmente ficar verde, provavelmente pela questão de usar as APIs positivas. Qual o motivo de, por exemplo, não colocar essas APIs e, no caso, desses testes finais? Já que nunca passo. Então, existe, acho que a gente não comentou, mas essas APIs são mais do, a gente lida com APIs do OpenStack por baixo dos panos, criar servidores, criar banco de dados, etc. Existe um projeto novo no OpenStack que é justamente como mocar essas APIs de forma consistente que aí qualquer pessoa pode usar. Um dos motivos é que como nós trabalhamos para o Workspace, não gasta dinheiro a gente provisional um servidor novo. A gente precisa pagar por isso. Então, nunca foi uma preocupação do projeto reduzir isso. Mas esse projeto, ele começou dentro do, o projeto de uma casa que é do OpenStack, começou dentro do Workspace e agora ele foi aprovado para receber apoio de toda a comunidade do OpenStack. Então, é uma coisa que a gente vai começar a usar. mais alguém aqui para trás? Você põe o processo que vocês fazem para o deploy, mas depois que chega em produção. São 5% dos usuários que vão ver isso, eles têm aí dentro desse processo ainda tem alguma outra coisa que vocês fazem de qualquer deploy, alguma coisa assim. Vai para o Google direto. Suave, produção. O que a gente faz em relação ao usuário mesmo, as coisas que estão em deploy, como a gente comentou antes, a gente usa featuretogs, então tem algumas coisas que sobem e que o usuário, que vão para a produção mas o usuário não vê porque a gente esconde e algumas permissões em função disso. A gente chegou a fazer algumas funcionalidades que tinha, que eram uma parcela diferente de usuários que viam e outras não, para a questão de teste, enfim, ver se isso realmente vale a pena ir para todo mundo, todos os usuários. Vai lá. O featuretog que você falou, vocês usam como o controle dele? Pelo banco de dados, um webconfig, algum outro sistema? Como vocês fazem isso? Antes a gente comentou que a gente usa também um pequeno banco de dados que é a Sandra que tem algumas informações. Uma dessas informações são os togos ativados ou não. Então, na interface mesmo a gente habilita ou desabilita essas funcionalidades e essa informação é guardada então nesse banco de dados. E uma coisa é que a troca do featuretog não está atrelada a um deploy. Então, a gente pode a qualquer momento ir lá e trocar. Como é que está a cobertura de teste de vocês? E, de certa forma, vocês foram proceder porque tem uma boa cobertura? Ou o que levou para vocês a proceder? A nossa cobertura de teste está bem alta a gente usa testes unitários para tudo e testes de aceitação também tanto que para rodar eles é bem demorado que até é uma das nossas dores então a cobertura de teste dá para dizer que ela é bem completa e sim isso permite que a gente faça que a gente use o Continuous Delivery para ter segurança principalmente sobre as coisas que a gente entrega e sobre o código que a gente escreve se isso definiu ou não se a gente ia fazer Continuous Delivery eu digo que provavelmente sim eu não estava lá então eu não consigo te afirmar com certeza mas dá para te dizer que manter esse processo para manter esse processo com certeza mas é necessário ter essa cobertura alta de testes e isso é essencial para a gente ter segurança e mandar as coisas para a produção é isso aí o projeto ele tem cinco anos então é um projeto faz pouquíssimo tempo e como ele é um projeto de cinco anos muitas decisões foram tomadas e a gente não conhece essas decisões então a gente vai tentando melhorar o processo de acordo com o contexto que a gente tem hoje e mesmo considerando que existe toda uma história de projeto e de decisões que foram tomadas no passado uma vez que o Onimus para ali qual o tempo que vocês geralmente demoram para detectar que parou e fazer voltar continuar o deploy em qual parte quando vocês detectam tem um problema de um API ali ou problema de rede quando para qual o tempo que vocês demoram para detectar e fazer voltar continuar o deploy esse processo aqui leva mais ou menos uns dez minutos até o código estar em pré-produção os acceptance tests nós temos são duzentos e poucos mas as switches rodam todos em paralelo então é mais ou menos uns vinte minutos no máximo a gente tem nenhum teste leva mais que vinte minutos testes demorados eu preciso criar um banco de dados uma coisa que demora mas isso aqui ele tem um limite de vinte minutos então em mais ou menos meia hora eu já tenho a definição se o deploy está ok para a produção ou não e o tempo de verificação dos testes de a gente ir lá ver isso aqui faz sentido estar falhando mesmo agora ou não isso aquela uma hora que a gente comentou antes que o ônibus demora também inclui esse tempo de a gente ir lá verificar se isso está ok ou não mais alguém aí pessoal não que bom que esse ônibus nunca atrasa essa parte boa do ônibus mas então tá obrigado pessoal valeu